Vamos pormenores, para cada canto do... Acho que é tudo feito. Independente. Acho que é assim de forma independente. ... Volta? Bananas, fruta, uiaba... Vou comer. Uiaba. Sim. ... 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